Ao despertar, me saciará Vossa presença, ó Senhor Ao despertar, me saciará Vossa presença, ó Senhor Ó Senhor, ouvi a minha justa causa Escutai-me e atendei o meu clamor Inclinai o vosso ouvido a minha prece Pois não existe falsidade nos meus óbvios Ao despertar, me saciará Vossa presença, ó Senhor Os meus passos eu firmei na vossa estrada E por isso os meus pés não vacilaram Eu vos chamo, ó meu Deus, porque me ouvis Inclinai o vosso ouvido e escutai-me Ao despertar, me saciará Vossa presença, ó Senhor Protegei-me com o dos olhos a pupila E guardai-me a proteção de vossas asas E verei justificado a vossa face E ao despertar, me saciará Vossa presença, ó Senhor Ao despertar, me saciará Vossa presença, ó Senhor Vossa presença, ó Senhor Após a mente Legenda Adriana Zanotto